Estou diante aqui de um texto Após decisão tomada ontem Às nove e dez da noite Pelo inimigo número um Da pátria amada E unanimidade nacional Ministro Gilmar Mendes Do Supremo Tribunal Federal Pasmem a decisão dele O que vem acontecendo aqui em nossa CPI Constantemente É a vinda De convocados Com o habeas corpus Porém Nos oferecendo Como colaboradores O direito De pelo menos falar Não falar o que a nação gostaria de ouvir Sempre não culpam ninguém Especialmente a Vale E seus colegas diretores Agora o ministro Gilmar Mendes Decidiu em relação à Câmara Relator Carlos Viana Que Convocados por nós Obtendo O habeas corpus Também não deverão comparecer aqui Então nós estamos Na reta final Do nosso trabalho Então aqui apenas uma sugestão Para que a gente Otimize os nossos trabalhos Tomemos uma decisão Porque se ele fez isso Com o convocado Que iria para a Câmara Ele vai fazer também conosco A partir de agora Então ele disse Aqui palavras dele Ministro Gilmar Mendes Afirma Que fazer investigado Ir Mesmo ele podendo Ficar em silêncio Serve como abuso Da investigação Então Ele determinou Que o funcionário Da empresa Tubsud Vinícius De Mota Vedequim Não comparecesse A CPI De Brumadinho Lá na Câmara Federal Ou seja É o que nos espera Daqui para frente Nos últimos convocados Que nós temos Inclusive Aqueles que aprovamos Na reunião de anteontem Para a acariação É o que vem por aí Esse é o ministro Gilmar Mendes Fazendo aqui Rapidamente Em função Do que até falei antes Via exaustão Do relator De quando a gente sente Que do mato Não vai sair com ele Que esses funcionários Da empresa Assassina Vale Que repetem Em unísono Que não sabiam Do risco Iminente Da ruptura Da barragem Soam como Calopsitas Amestradas Diga-se de passagem Muito bem Amestradas Por advogados Regiamente pagos Pela empresa Assassina Vale Oitiva Após oitiva Nota-se Que desvela-se A conduta Criminosa Da Vale Em que pese A dissimulação Ensaiada Dos depoentes É fato Nada houve De inesperado No rompimento Da barragem Do córrego Do feijão Muito pelo contrário O rompimento Foi anunciado Com meses Anos De antecedência Fator de segurança Em queda Drenos Entupidos Fraturamento Hidráulico Lençóis Empolerados Sinais De piosômetros Deformação Captada Por radar Bloco de canga No maciço Toda essa Terminologia Técnica Significava Apenas isso Significava A barragem Era Rigorosamente Precária Agonizava Estava em estágio Terminal O presente Quais avisos Adicionais Do risco Iminente De rompimento Da barragem A Vale Esperava Receber Ninguém Responde Uma citação Por carta Registrada Não está Muito claro Nada houve De inesperado No rompimento Da barragem Do córrego Do feijão O rompimento Estava anunciado E portanto Poderia ter sido Evitado Sim Ou pelo menos As pessoas Poderiam ter sido Salvas Se avisadas A tempo Se o rompimento Da barragem Não foi inesperado Também não há nada De inesperado Na atuação Da empresa Assassina Vale No crime De Brumadinho E concluo É exatamente O mesmo padrão Do crime De Mariana Perpetrado Por sua Controlada A Samarco Afinal Controlada De assassina E assassina É Trata-se Da mesma Negligência Da mesma Imprudência Provocadas Não por desconhecimento Certamente que não São todos técnicos Competentíssimos Os funcionários Da Vale Que depõe Nesta CPI Sabiam muito bem O que estavam fazendo Ou deixando De fazer E o mais grave Conheciam Perfeitamente As terríveis Consequências Que seus atos E omissões Poderiam ter Para centenas De pessoas Por fim Isso não os impediu De prosseguir Em sua conduta Fria E criminosa Até o último E sanguinário Evento Por cobiça E desejo De ascensão Profissional Ignoraram A técnica Afastaram A ética E renegaram Qualquer sentimento De humanidade Ou amizade Cinicamente Praticaram Uma verdadeira Roleta russa De lama E rochas Com a vida De colegas E subordinados As pobres Vítimas Infelizes Que trabalharam E morreram Sem saber O perigo Que corriam Diante De tamanha Perda De vidas Quase Trezentos Trabalhadores E moradores Pereceram Em Mariana E Brumadinho Chamar A Vale De empresa Assassina Seria Minimizar Seu crime A Vale É isso sim A meu humilde Ver Uma empresa Genocida Eu penso Que nessa hora A gente tem que fazer Uma reflexão E tratar A cada um Que vem aqui Da mesma forma Que eles nos tratam Comigo é assim Se ele ter frio comigo Eu sou frio com ele também É quente Eu sou quente também Por exemplo O senhor Joaquim Informou aqui Que está afastado Da empresa O senhor recebe O salário Da empresa Vale Não recebe Sim Recebe Meus direitos Trabalhistas Olha Recebe o salário De ele Mas está afastado Exemplo Seu advogado É a Vale Quem paga É praxe Da empresa É praxe De oferecer Advogados Quando o assunto Eu fico muito Feliz com as respostas Mas assim Ouvi-los Desta forma Como eu disse Aqui Cínica Colapsitas Amestradas Para mim faz bem Eu me sinto bem Demais Eu se eu fosse O relator Eu indiciaria Que 99,9% Aliás Eu só Não indiciaria O senhor Felipe Para ser mais claro É Registrar aqui Um momento Único Em que meu afilhado De 8 anos de idade Gabriel Neste final de semana Chegou até mim E disse Padrinho Habeas corpus No Supremo Tribunal Federal Também se compra Meu filho Eu não tenho prova Não posso falar ainda Aí ele falou assim Padrinho Existe almoço de graça Aí eu comecei a rir Do meu afilhado Então é lamentável Eu sou muito frio Eu sou meio Raul Seixas Eu não acredito em quase nada Em quase ninguém Então a cada reunião Dessa CPI A minha conclusão É de que Vossa Excelência Colocou que A empresa Vale Para a senhora Não deve acabar Para mim Não deve acabar Não Para mim Ela deve morrer Eu quero vê-la morta Falida Acabada Não Morta Falida A empresa Vale Porque ela cometeu Não foi assassinato Não Ela Ela é uma empresa Genocida A cada reunião Que nós temos aqui Essa é a conclusão Nua e crua E não nossa Da sociedade brasileira Pode sair nas ruas Fazer pesquisa E ouvir Uma empresa genocida Essa é a realidade Fria